E eu tô com tosse, e eu não posso me expressar Será que se eu pôr uma máscara você vai me beijar? E eu tô com tosse, e eu não sei se vai parar E quando eu olho pra você eu fico com falta de ar E eu tô com tosse, e eu não posso me expressar Será que se eu pôr uma máscara você vai me beijar? E eu tô com tosse, então venha já pra cá Eu não sei se eu tô resfriado ou não para de fumar Acorda, não me abandona Tu sabe quando eu tô sozinho com os demônios tomam conta Perdoa ou me joga fora Sabe que eu odeio quando eu vejo que as pessoas vão embora Antes de dormir quando eu rezo pra Deus O odeio eu saio, o problema é seu Tu sabe que no fundo tu quer ser meu Fuma meio fino e fala que bateu Sempre vou lutar pelo que é meu Fazer tu cuspindo o prato que comeu E eu tenho que terminar só essa linha então É isso aí, muito criativo hein, muito criativo hein Salão, meu bem, meu bem E eu tô com tosse, e eu não posso me expressar Será que se eu pôr uma máscara você vai me beijar? E eu tô com tosse, e eu não sei se vai parar E quando eu olho pra você eu fico com falta de ar E eu tô com tosse, e eu não posso me expressar Será que se eu pôr uma máscara você vai me beijar? E eu tô com tosse, e eu não sei se vai parar E quando eu olho pra você eu fico com falta de ar Então, a música acabou Mas eu queria deixar um recano aqui Eu tô muito gripado Com minha garganta seca E eu espero que não seja coronavírus E... Coro-vírus Coro-vírus Hot, I'm hot E eu tô com tosse, e eu tô com tosse